Zâmbia caiu em 25%. O turismo em Vitória Falls, depois do presidente Lungo mostrar a preocupação que as quedas estavam a secar, empresários locais dizem que é uma questão sazonal, anual. Sudão do Sul, Comissão da ONU para Direitos Humanos, revela que grupos armados têm deliberadamente negado ajuda aos cidadãos, deixando-os à fome. A toga, as eleições têm lugar no sábado e milhares exibem apoio ao candidato presidencial Agbe Iome Kodjo, que rapidamente engariou apoio graças ao arcebispo Filipe Fanouko Kepotro. Egito está a construir um muro de cimento ao longo da fronteira com Gaza para impedir o tráfico fronteiriço. Seixeles, devido ao aumento de novas rotas de drogas através da África Oriental, as seixeles estão a ser inundadas com heroína. 10% da sua força laboral é viciada nesta droga. Legenda Adriana Zanotto